A história desse acidente triste que ocorreu hoje cedo ali naquela rotatória, naquele entroncamento ali da PI que vem da região de Caxingó para encontrar com a BR-343 ali depois da cidade de Buriti dos Lopes. Coloca na tela. Um acidente grave que ocorreu nas proximidades da BR-343, próximo à rotatória que dá acesso à cidade de Caxingó, vitimou uma mulher de 42 anos, identificada por Maria Rodrigues. De acordo com as informações, Maria vinha da região de Caxingó quando parou próximo à rotatória para colocar a máscara. Ela que estava na companhia do esposo, os dois pararam a moto e foram surpreendidos por uma ambulância que seguia sentido à cidade de Parnaíba. De acordo com as informações, a ambulância pegou os dois e arremessou numa distância de aproximadamente 50 metros. Maria morreu no local. A informação era de que a ambulância estava seguindo para a cidade de Parnaíba, vindo da região de Caxingó com um paciente. Estava vindo em alta velocidade no momento em que colheu a vítima próximo à PI. O corpo de Maria foi arremessado aproximadamente 50 metros do local. Já o esposo de Maria teve escoriações pelo corpo. O impacto foi muito forte. O corpo de Maria Rodrigues foi removido para o IML da cidade de Parnaíba. O corpo de Maria Rodrigues foi removido para o IML da cidade de Parnaíba. Ainda não. O corpo de Maria Rodrigues foi removido para o IML da cidade de Parnaíba.